Darth Maul é um encadernado de histórias que mostra o primeiro encontro do Darth Maul com o Jedi. As histórias são canônicas, consideradas no universo dos filmes de Star Wars e muito divertidas pra quem curte o Darth Maul. Por isso eu quero falar um pouco sobre o que eu achei desse encadernado, recomendando ele aqui pra vocês, sem nenhum spoiler, é claro, pra você poder ler depois na boa. E aí meus amigos, tudo certo? Eu sou o Kaique. Se você for novo aqui no canal, é só se inscrever pra não perder nada. Então, essa edição encadernada de Darth Maul tem roteiro feito pelo Qlan Bunn, arte do Luke Ross, com cores do Nolan Woodard, e reúne as edições 1 a 5 de Darth Maul num encadernado de 124 páginas, publicado pela Panini Comics. Ela custa R$19,90 no site da Panini, que foi aonde eu comprei a minha edição. O contexto desse encadernado dentro do universo de Star Wars é o seguinte. Essas histórias se passam antes do episódio 1, A Ameaça Fantasma, quando Darth Maul já era um aprendiz treinado pelo Palpatine. E como eu já falei, ela foca no primeiro encontro do Maul com o Jedi. Na trama dessa revista, uma jovem padawan foi capturada e tá pra ser leiloada no submundo criminoso da galáxia de Star Wars. E o Maul vai atrás dessa Jedi padawan com um grupo de caçadores de recompensa ao lado dele, que inclui os velhos conhecidos Cad Bane e Aura Singh, lá de Clone Wars. O ponto central dessa história é que o Palpatine, o mestre do Maul, tava tramando os planos dele em segredo. E por isso, o Maul não podia se revelar e lutar contra o Jedi, pra não quebrar esse segredo. E por consequência, o Maul entra numa jornada secreta pra finalmente conseguir lutar e provar o valor dele como um guerreiro. O lance interessante da história é que o Maul é sempre um vilão muito ligado às lutas. Ele tem essa característica muito forte de ser um ser muito bem treinado em artes marciais. Então ele é um personagem que sempre se destacou muito em momentos de combate. E o autor dessa história valoriza muito essas características do Maul e coloca vários momentos de ação, de combate dele aqui na revista. Você tem uma série de combates aqui na história e em contextos sempre bem diferentes, que fazem eles não serem repetitivos. Tipo, no início você tem o Maul meio que treinando sozinho contra uma criatura alienígena. Depois você tem uma briga onde o Maul não pode usar o sabre de luz dele e tem que lutar realmente como um artista marcial, na base do soco e do chute. Mas no fim, a gente tem um combate nos moldes mais clássicos de Star Wars que é impressionante, é simplesmente de prender a respiração. Eu não vou falar muito aqui justamente pra não dar spoiler, mas confia que é uma baita luta. E essa luta final mostra muito bem como o Maul respeita o ato de se lutar contra alguém. E como ele enxerga esse momento do combate quase como um ritual sagrado, que é quando ele pode provar o valor dele como um guerreiro. O Maul é de fato um vilão, mas ele não deixa de ser um guerreiro honrado. E essa história valoriza muito bem esse lado dele, esses traços com o Kê de Samurai do Darth Maul. E a história também conseguiu explicar algumas das motivações do Maul que levaram ele a ser um Sith, um vilão. O arco dramático do Maul nos filmes e animações de Star Wars é sempre muito ligado ao sentimento de vingança. No episódio 1 ele quer se vingar do Jedi, por isso que ele luta contra o Obi-Wan e o Qui-Gon Jinn. E depois em Clone Wars e Rebels, ele busca vingança contra as pessoas que traíram ele no passado. Então ele é sempre um personagem muito movido por esse sentimento de vingança. E essa HQ explica como esse sentimento vingativo começou a se desenvolver dentro do Maul. Mostrando o que ele vivenciou, que fez ele jurar essa vingança contra o Jedi. E a conexão dessa HQ com o episódio 1, que é o filme onde o Maul aparece, também é muito boa. Porque ele fala muito nessa revista sobre o que ele pensa do Jedi e tudo mais. Sobre a sede que ele tem de lutar contra eles. E você já sabe que no futuro do Maul, ele lutou contra o Obi-Wan lá no episódio 1 e foi derrotado. Então é interessante você ver ele refletindo sobre o Jedi, sabendo que no futuro ele seria derrotado pelo Obi-Wan. A relação do Maul com o Palpatine, o mestre dele também, é explorada nessa revista aqui. De uma forma que mostra que o Maul não era só um fantoche do Darth Sirius que fazia tudo o que ele queria. A revista mostra que o Maul tinha motivações próprias e até agia escondido do Darth Sirius. Desobedecendo as ordens do mestre dele quando necessário. Outro ponto interessante é o grupo de caçadores de recompensas que acompanham o Maul aqui nessa história. Porque eles agem de forma completamente oposta a ele. Se o Maul é um guerreiro honrado que respeita o combate, a luta e tudo mais. Esses caçadores de recompensas são o completo oposto. Porque eles jogam sujo e fazem de tudo pra conseguir vencer e se dar bem. E ver esses dois lados opostos lutando por uma mesma causa cria contrastos assim bem divertidos de serem vistos nessa revista. E quem já curtiu o Cad Bane lá de Clone Wars vai ficar feliz com a presença dele aqui nessa história. Então eu gostei do roteiro, acho que é uma história bem divertida de se ver. Principalmente pra quem curte o Darth Maul. Porque ela foca bastante em desenvolver a personalidade e as motivações dele. Que mostram por que ele luta contra o Jedi. Agora vamos falar sobre a arte do Luke Ross. Eu achei que a arte da revista é bem orgânica. Tipo, com um estilo de arte feita à mão mesmo. Sem muitos recursos digitais. E é um estilo de desenho que eu gosto bastante. Eu também acho que ele soube valorizar a habilidade marcial do Maul. Porque os golpes que ele usa na história mostram que ele luta de acordo com estilos de luta marciais. E não só dando socos e chutes aleatórios. Outro ponto que eu gostei bastante foi o fato dele ter desenhado muitos alienígenas de raças clássicas de Star Wars. E essa variedade de raças alienígenas é um dos elementos que eu mais gosto de Star Wars. E acho que o cara tirou vantagem disso aí. Eu também acho que ele soube valorizar como o visual do Maul reflete a maldade dele. Como o fato dele ter chifres, uma pele toda vermelha. Os dentes sujos, aqueles olhos amarelos e tudo mais. Como que isso tudo compõe a imagem de um vilão. E ele fez desenhos que realmente pintam o Darth Maul como uma figura ameaçadora. A única crítica que eu tenho a respeito da arte dessa revista é que a diagramação dos quadros das páginas algumas vezes fica meio confusa. Por exemplo, nessa página aqui o artista diminuiu esse quadro e acabou desperdiçando esse espaço lateral em branco aqui da folha. Que não foi usado pra nada. Eu acharia muito melhor ver os quadros ocupando a folha inteira. Numa diagramação mais tradicional de quadrinhos sem desperdiçar esses espaços. Tipo nessa página aqui, onde o desenho aproveita o espaço total da folha. Eu gostei dos desenhos dele e por isso eu acho que eles poderiam ter sido melhor aproveitados pela diagramação. Mas isso é um detalhezinho e não anula a qualidade da arte dele que eu achei bem bonita. Então resumindo, a história tem um roteiro legal pra quem curte o Darth Maul e quer conhecer mais as motivações do personagem. Ele foi um vilão que não foi tão bem explorado assim na primeira aparição dele, que foi lá no episódio 1, A Ameaça Fantasma. Mas que teve excelentes histórias feitas em materiais paralelos. Tipo nas animações Clone Wars e Star Wars Rebels. E essa revista é mais um exemplo disso. De uma história paralela que desenvolve muito bem um personagem que é muito legal. Que é o Darth Maul. Inclusive se você quer conhecer mais sobre outros quadrinhos de Star Wars, eu vou deixar marcado um vídeo aqui em cima nos cards. Onde eu falo sobre A Queda de Vader. Que é uma outra série de quadrinhos bem interessante pra quem curte Star Wars e é claro, o Darth Vader. Então se você gostou desse vídeo, deixa o seu like se eu gostei, porque eu agradeço demais. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever aqui também. E dar uma olhada na descrição desse vídeo. Que tem o link pra todas as playlists separadas por tipos de vídeo pra você assistir. Beleza? Então eu fico por aqui, a gente se vê na próxima. Valeu! Show! E um abraço!